A gente vai começar respondendo essas perguntas aqui, só uma observação. Nós estamos adotando um critério aqui, por sugestão, os companheiros cubanos. Essas perguntas que se dirigem à organização da nossa evolução serão dirigidas para os nossos companheiros. E a gente só está separando as que foram encaminhadas especificamente para os companheiros do público. Então, vamos começar respondendo as perguntas que foram colocadas aqui. Com companheiros do país? Porque as críticas a quem fez algo, bom, eu acho que as críticas, elas são quase naturais no nosso meio, né? A crítica, às vezes, a gente esquece a autocrítica também, né? Mas, faz parte, na verdade, a necessidade de tudo que se faz passar pelo crivo da consciência, da avaliação, da crítica. Isso faz parte até para avançar. E depois o processo de correção. Então, às vezes, tem momentos que a vida é tão acelerada, a própria luta, que não há tempo. Não há tempo. Por exemplo, nós acabamos de sofrer golpe aqui no Brasil. Um golpe, um retrocesso. E temos que fazer as avaliações, as correções e trabalhar a luta e avançar e avançar. Não é tão, muitas vezes, muita coisa vai ficando para trás. Eu vou deixar que a companheira gente responda, por mais, né, vagar essa questão. Mas, faz parte, eu acho que é, com a crítica, a autocrítica, a avaliação, é que nós vamos avançar. Faz parte, não temos que nos assustar. Evidentemente, que também, o inimigo hoje busca muito a divisão. A divisão das forças revolucionárias. E há que levar em conta. E há que levar em conta. Por quê? Por que eu digo isso, não é? Porque vocês observam, inclusive, nas chamadas redes, não é? O que tem, se está atento. Agora, não tem como fugir, nem dos erros, nem da crítica. Não tem como. É com ela que vamos crescer. Bom, deixa eu ver o que mais. O socialismo. A unidade, se começa pela base, bom, nós temos que ser um todo, eu não sei se é pela base, nós temos que discutir todas as organizações populares, os movimentos, os partidos, todos discutir a necessidade da unidade. E a unidade em torno de quê? Também há que discutir qual o projeto. Em que pontos? Quais são os pontos que nos unificam? Eu tenho certeza que aqui nós temos uma imensidão de questões que nos unem. E poucas que nos evitem. Então, vamos buscar aquelas que unem. Hoje, sem dúvida nenhuma, eu penso com a questão que unifica toda a esquerda, é a luta contra o golpe e a luta pela liberdade de luna e pela democracia. Não é verdade? Não é verdade? E a luta de imperialista. A solidariedade com os povos vítima do ataque imperialista. Isso nos une, não é isso? E aí já é um grande passo. Se nós temos isso lá, já é um grande avanço. E se a unidade vem pela base, vem pela direção, eu acho que tem que ser os dois movimentos. Tem que ser as lideranças, sabe, dos movimentos, dos partidos, das organizações e pela base. Então, é buscar essa unidade em todos os setores da nossa luta. Bom, unidade para reconstruir é isso. E eu não ouvi muita coisa. Eu vou passar para a Tieta. Sem 20 desculpas, na próxima rodada eu vou ouvir mais. Queria agradecer a todas as perguntas encaminhadas aqui para a mesa, a todas as questões levantadas. Nós estamos aqui justamente para isso. E acho muito importante demarcar duas questões que já ficaram suficientemente indicadas na fala que eu trouxe aqui, para essa convenção, e que agora eu gostaria apenas de aprofundar. Existe uma cisão fenomenal na história brasileira marcada pelo golpe de 1964. Ela divide, de fato, dois tipos de esquerda. Sendo que, para nós, como brasileiros, em momento algum nos é dado de momento algum nos é dado o luxo de acendermos velas nostálgicas, seja um passado distante, seja um passado recente. De que importamos aqui é que estamos todos enterrados na mesma bala comum do governo Bolsonaro. E é dessa bala comum que a coragem e a perspectiva de enfrentamento de tudo que possa ter sido a nossa experiência, no de que melhor ela teve e no de que pior ela teve, deve nos direcionar. Mas a coisa não é tão simples. Há uma diferença qualitativa fundamental entre a esquerda e seus eventuais, que houve erros do pré-64 e essa que se formou, depois de uma ditadura, no pós-64. Na esquerda do pré-64, a reflexão teórica de esquerda revolucionária ou não, não estava trancada dentro da universidade. Ela estava nos partidos, não eram menos executores. Ela estava nas ligas camponesas, nas centrais sindicais, em partidos comunistas, trabalhistas, na ação popular, na política operária, num sem número de manifestações. A greve geral de 1953 dos 300 mil, que ninguém consegue lembrar no pós-64 o que aconteceu. Uma história, uma luta, que o próprio pós-64 apagou. Nós, como esquerda, vamos ajudar a enterrar? E é nesse ponto, exatamente aí, que ao vincular toda a reflexão teórica, e como se diz no popular, sem teoria, a gente não vai até a esquina, não basta um jargão, um jargão tem que ter dentro de si uma significação. E essa significação, no pós-64, é importante que se lembre, institutos estadunidenses, franceses, canadenses, mas especialmente estadunidenses, financiaram pesquisas de esquerda, ou supostamente de esquerda, dentro das universidades. formou-se um conjunto de, pelo menos, quatro teorias que, ao invés de falar do nosso subdesenvolvimento e da nossa dependência, indicá-los em toda a sua construção, eu não chamei Marinha aqui à toa a nossa lembrança do subdesenvolvimento, mas passou a indicar um, de fato, atraso e autoritarismo, mas nunca um indicativo econômico do que significava a derrota de 1964. 1964 não é uma derrota, é um colapso do chamado populismo, é uma estratégia poderosa do pós-segunda guerra, com todo o G7 envolvido, contra as esquerdas e internacionais. E, a partir do Brasil, toda uma estratégia contra todo o chamado terceiro mundo, que, naquele momento, era a denúncia da pobreza e não a desqualificação da guerra. E, portanto, imagina uma teoria de esquerda, influenciada por um marxismo acadêmico dentro da universidade, financiada por fundações que tinham feito um golpe no Brasil, financiado o golpe no Brasil. Nenhum de nós, em sã consciência, pode ser concordante com isso. E nem muito menos esconder o sol com a peneira. Não há charme e nem aceitação. Isso é posição. A esquerda não pode indicar a sua derrota pelo vitimismo. Ela fez tudo certo e a direita fez errado. Não. Ela fez tudo errado e a direita fez tudo certo. Não existe essa dicotomia em política. Não existe inocência em política. Política é correlação de forças dentro da guerra de classes. Onde nós estamos na posição de governança. E daí que uma esquerda, financiada por institutos que tinham financiado o golpe, que fizeram sangrar, morrer e torturar brasileiros que estavam lutando com erros táticos ou estratégicos, estavam lutando por esse país. Eles sangraram por nós. E ao sangrarem por nós, nós devemos a ele uma autocrítica. Nós devemos a ele um diagnóstico e um programa. Sim, para a revolução brasileira. Sim, para a revolução latino-americana. Sim, para a revolução africana. Sim, para a revolução asiática pobre. E sim, dominando todo esse globo. Com base em uma revolução específica. Portanto, se em nenhum momento é hora de falar da revolução, muito menos da revolução brasileira, eu quero aqui dar um exemplo. Eu convido a auditória a pensar na saída revolucionária. Para aqueles que acham que está só na radicalização democrática. E claro, claro que nós queremos uma mudança. Mas onde está a insuficiência? Quando veio a ditadura, não era a hora, então, da esquerda falar em revolução brasileira. Porque era resistência e a gente estava sendo reprimido. Aí veio o Sornei e com a transição transada, a gente tinha que assegurar minimamente uma abertura. E não era a hora de falar da revolução brasileira. Aí veio o Collor, e mesmo no impeachment do Collor, porque era um governo eleito pelo voto popular, depois de décadas de ditadura, não era a hora de falar da revolução brasileira. Aí veio o Itamar Franco. E porque fazia uma transição para um novo governo a ser eleito, não era a hora de falar da revolução brasileira. Veio a FHC que destruiu os petroleiros, destruiu a Petrobras. Foi ali que toda a questão que hoje está irreversível, iniciou-se. Veio o Lula com a estabilidade dos trabalhadores, eu pergunto. A estabilidade interessa aos trabalhadores? Não se podia falar em revolução brasileira aqui. Dilma, mesmo no momento do impeachment, não era a hora de falar em revolução brasileira. Temer, já Dilma, completamente fora do cenário, não era ainda a hora de falar da revolução brasileira. No máximo, lutar por direta já. E acabamos todos no governo Bolsonaro. Obrigada. Obrigada. Nós vamos continuar com as nossas perguntas aqui. Eu vou ler a pergunta e essa pergunta se destina a Naomi Fernandes. Então, a pergunta é a seguinte. Se pode se quantificar o volume de recursos que deixam de entrar em Cuba por ano em função do bloqueio norte-americano? Obrigada. Bom, eu quero dizer que o bloqueio tem atendido a Cuba em todas as esferas da sociedade. Ou seja, que os daños não são só econômicos e financieros. Também tem causado daños humanos importantes. Mas vou referir a os econômicos e financieros, porque afortunadamente traigo aqui os dados para podertelos explicar. Que o daño econômico ocasionado do global, a partir de estimaciones, que é a palavra que vou usar, muito conservadoras, e considerando a depreciación do dólar frente ao valor do oro no mercado internacional, asciende a 933.678 milhões de dólares. E então, eles agora nos estão dizendo que temos que indemnizar as nacionalidades. E miren todos os que han afectado pelo bloqueio. A preços correntes, o custo acumulado do bloqueio ao povo cubano é de 134.499 milhões de dólares. 800 mil dólares de abril de 2017 a março de 2018. Solamente, neste tempo, o custo de bloqueio para Cuba ascendiu a 4.321.200.000 dólares. A preços correntes, se vamos a todos os sectores, por exemplo, na finanza, as afectaciones han estado ao redor de 538.300.000 milhões de dólares. En o sector biofarmacêutico, onde Cuba foi com um grande potencial e onde temos, además, resultados importantes com um prestígio internacional, as perdas ascienden a 392.085 milhões de dólares. Em o transporte, as afectaciones desde abril de 2017 até março de 2018, os anos han estado ao redor de 101.000 milhões de dólares. Em a industria, que todos os dias se han deprimido mais por este brutal bloqueio, as perdas han sido de mais de 4.000 milhões de dólares. E no comercio exterior, as perdas ascienden a 3.343 milhões de dólares. Isto é para que tenham alguns exemplos de quão afectado é o estado em nossa pequena patria.